Além do horizonte Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Todos desejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Brosear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sempre escura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte Existe um lugar O bonito e tranquilo Pra gente se amar Lá, 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 Lá 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 Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá, 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 lá... Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar, no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Lala, 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 lala... Lala, 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 lala... Lala, 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 lala... Lala, 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 lala... Lala, lala, lala... Lala, lala... Lala, lala, lala... O que é isso?